A SpaceX lançou a sua última missão, Starlink, e enviou mais 53 dos seus satélites de internet para a órbita. Este lançamento emitiu uma nuvem brilhante com um aspecto peculiar, uma espécie de medusa espacial. O foguete SpaceX Falcon 9 descolou no dia 6 de maio do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. Em algumas circunstâncias, e quando o Falcon 9 é lançado a determinadas horas do dia, os jatos de escape resultam neste efeito medusa. Neste lançamento, o jato de escape emitido pelo Falcon 9 a caminho da sua órbita foi sub-expandido, o que significa que estava a uma pressão mais alta do que o ar à sua volta. Os raios de sol do nascente, que iluminam o escape graças à sua elevada altitude, causam então o efeito de nuvens brilhantes. A última missão do SpaceX Starlink foi o 12º lançamento deste foguete Falcon 9, reutilizável em particular. Este é um recorde para a empresa que apostou numa estratégia de lançamentos espaciais de baixo custo, baseada na reutilização dos seus foguetões. É provável que demore algum tempo até que vejamos outra medusa espacial sobre a costa espacial. Inês Costa Macedo, Zap Notícias. E aí Abertura